82 bilhões de reais. Essa é a estimativa do valor bruto de produção da agropecuária sul-matogrossense, agro que impulsiona a roda da economia. Setor que cresceu mesmo permeado pela crise mundial. Relatório da Semagro, com base de dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, aponta que a cada dia que passa, o setor está mais fortalecido e os reflexos são sentidos na geração de emprego e renda. Só nos sete primeiros meses deste ano, dos 34.232 empregos formais criados em Mato Grosso do Sul, quase 7 mil foram do agronegócio, seguido por construção civil e comércio. Mas onde formar esses jovens? Hoje, no Senar, há o Centro de Excelência em Bovino a Cultura de Corte, onde o volume de estudantes só aumenta. O crescimento vem justamente no sentido da expansão e ampliação tecnológica que demanda profissionais de diferentes ramos. Hoje nós ofertamos cinco ensinos técnicos pelo Centro de Excelência. Um é o Agropecuária, um é o curso técnico em florestas, que foi recentemente inaugurado lá em Três Lagoas. E os outros três cursos que a gente tem são semipresenciais, que é o Fruticultura, é o Agronegócio e é o curso em Isotecnia, que são espalhados em dez polos no estado também. O campo quer espaço para profissionais de outras áreas, como Vinícius, que é geólogo e está aqui aprimorando os conhecimentos. Eu me vi diante de uma necessidade de buscar uma especialização em gado de corte, na pecuária de produção de carne. E, nesse caso, o Senar, eu acho que ele foi a grande oportunidade. 30% dos alunos do curso de técnico em Agropecuária não tem origem na área rural. Mas, claro, que ainda existe a tradição. Afinal, o campo que um dia abriu as porteiras para os pais do Gilmar, agora estende horizontes para essa nova geração. Desde o berço eu vi que o agro me agradava e, por isso, eu escolhi o campo. Ambos estudam no Centro de Excelência e têm aulas com o contato com a natureza. E essa especialização pode vir, claro, do contato dos alunos com o campo. Afinal, aqui, na prática, tudo acontece e tudo se desenvolve. Mas esse desenvolvimento tem início aqui, na sala de aula, lugar de crescimento profissional. Ensinamentos que constroem um alicerce para um mercado promissor e que hoje, com a tecnologia, há até opções online. Hoje nós temos uma plataforma EAD com aproximadamente 250 cursos, totalmente online, em diversas áreas. Temos os cursos técnicos de nível médio para aqueles profissionais que buscam uma qualificação técnica. E, por final, temos também a faculdade CNA, que oferece os cursos de graduação e pós-graduação. Com salários que podem chegar a 12 mil reais, a depender do grau de especialização, o campo é puxado pela inovação e, com isso, há que se convocar os jovens para que possam fazer parte dessa batalha que só tem vencedores. O jovem empreendedor trazendo novas ideias, com bioinsumos, com outras alternativas, para, quem sabe, trazer uma grande ideia aí, que a gente espera que parta aqui do Mato Grosso do Sul, para que o agro seja menos dependente de produtos vindos do exterior. De um lado, a busca por mão de obra. Do outro, um grande desafio que diz respeito aos custos de produção. Levantamento feito pela APROSOJA aponta que houve aumento de 26,6% no custo da produção de soja em relação ao ano passado. Os preços de venda se mantêm nos mesmos patamares. É importante lembrar que esse custo, na casa dos 43 sacos por hectare, ele é extremamente alto para o produtor, haja vista que a produtividade média do Mato Grosso do Sul gira em torno de 52, 55 sacos. E lembrando que o nosso relatório de custo, ele não leva em consideração, por exemplo, arrendamento de terra ou remuneração do capital próprio. A FamaSul, em 45 anos de excelência, por meio da APROSOJA, aparece como fonte de informação e apoio ao agricultor, para que ele possa ter como gerenciar a propriedade e ter uma aplicação mais efetiva, que leve a maior lucratividade. A gente está sujeito à precificação de Chicago, sujeito à precificação do câmbio, sujeito a preço de porto, e a gente tenta dar essa coleção de ferramentas, de análises para o produtor, para que ele consiga enxergar dentro do custo de produção dele e da produtividade, o que ele pode fazer de melhor para ganhar o máximo de lucratividade na sua atividade. São obstáculos que a agropecuária de Mato Grosso do Sul supera dia a dia. O desenvolvimento e investimento em tecnologia são aportes importantes. Avanços tecnológicos que estão espalhados pelo Estado e que geram oportunidades de emprego em todo o Mato Grosso do Sul, que tem 14 municípios entre os 100 mais ricos do agronegócio brasileiro. São R$ 19,2 bilhões em lavouras espalhadas pelo território sul-mato-grossense, conforme o IBGE. E o futuro é de expansão. O cenário é positivo e carrega o traço da união que envolve trabalhadores, produtor, entidades de apoio. União que gera prosperidade.